Alvíssaras, alvíssaras. Voltamos com mais um vídeo do vocabulário de questões vernáculas de Napoleão Mendes de Almeida. Hoje vamos ver o uso do verbo abdicar. O chá pode abdicar o trono. O chá é um personagem de estado da antiga Pérsia, o chá da Pérsia. Era uma espécie de governante lá. Então na frase o chá pode abdicar o trono, chá com X, não é com CH não, não é aquele que você toma não. Nessa frase o chá pode abdicar o trono, é a regência e não ao trono. Ou seja, ele vai dizer aqui, o Napoleão, que o certo é pronunciar. O chá pode abdicar o trono. Então se deve dizer o chá pode abdicar o trono, em vez de pode abdicar ao trono. Então não se diz abdicar o trono. Se diz, aliás, não se diz abdicar ao trono. Se diz abdicar o trono, sem o A. Então não é ao, é o. Abdicar o trono e não abdicar ao trono. Para ficar bem claro aqui. Outro exemplo, abdicar a liberdade. Abdicar a liberdade. Abdicar a soberba do triunfo. Está correto. Abdicar a soberba e não abdicar a com crase soberba. Abdicar a liberdade sem crase e não abdicar a liberdade com crase. Abdicar o fastígio das montanhas. Não é abdicar ao fastígio das montanhas. Abdicar o fastígio das montanhas. É assim que se diz. Com o objeto direto. Direto. Não é... O verbo abdicar não é um verbo transitivo indireto. É um verbo transitivo direto. O verbo pode ser transitivo indireto também, até. Mas com a preposição de. Aí tudo bem. Por exemplo, abdicar de alguma coisa. Ou ainda transitivo direto e indireto. Que é o famoso bitransitivo. Por exemplo, abdicar de si alguma coisa. Então, ou até pronominal. Suposto que nunca os príncipes se abdicassem do seu exercício. Então, veja. O verbo abdicar, ele... Ele não... Ele só vai ser transitivo. Ele sempre é transitivo direto. Mas às vezes ele pode ser transitivo indireto. Mas só se você usar num consórcio com a preposição de. Abdicar de. Agora, nunca você vai usar abdicar... O verbo abdicar. Mais a preposição a... Como sendo um transitivo indireto. Porque aí daria ao... Ou daria a acraseado. Ao se fosse com... Um objeto masculino. Abdicar ao trono. Está errado. E a acraseado se fosse um objeto feminino. Abdicar a figura paterna. Então, nunca você vai ter o verbo abdicar. Mais a preposição a... Se ele vir com a preposição a... Está errado. Quer dizer, você até vai ver isso. Você vai encontrar isso. Mas você sabe que de acordo com Napoleão Mendes de Almeida. Não é a melhor regência. Para ele está rigorosamente errado. O que você vai ver, você vai ver. Nem tudo que você vê está certo. Então, abdicar é sempre abdicar a alguma coisa. Abdicar a alguma coisa. É transitivo direto. Sem preposição. Quando vier... Quando vier, perdão... Com alguma preposição. A preposição vai ser sempre de. Ou vai ser um pronome... Ou vai ser um verbo pronominal. Abdicar-se. Aí vai ser uma reflexão que vai ter. Abdicar de se alguma coisa. Ou então... Suposto que nunca os príncipes se abdicassem do exercício. Então, você vai ter até um verbo transitivo direto e indireto. E quando você tiver um verbo transitivo indireto, vai ser sempre com a preposição D. Jamais o verbo abdicar vai ser transitivo indireto com preposição A. Se ele vier preposto a uma preposição A. Vai ser transitivo direto. Direto. Abdicar a soberba. Sem crase. Abdicar o fastígio. Abdicar o trono. Não há o trono. Abdicar a figura paterna. Não há figura paterna com crase. Então, eu repeti bastantes vezes aqui. Para que fique bem claro. Inclusive, para quem não está vendo. Agora, esse vídeo só está ouvindo o áudio do vídeo. Para ficar bem claro na sua cabeça, na sua imaginação. Ok? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.